O feriadão da sexta-feira santa, que é a Páscoa. Aí vocês se perguntam, ué, cadê o tigre? Aqui ele dá espaço pra esses dois coelhitos da Páscoa, olha que fofinhos. E os coelhinhos aí de chocolate passando, hein? É a fabricação das delícias que todo mundo quer, né? Ovo de Páscoa, vai dizer que não, rapaz. Olha que emocionante esse final, gente. Eilo, o tigre de 55 metros, é o maior do carnaval brasileiro e talvez do mundo, viu? Olha que ousadia da escola. Amém. E o amor caiu na paz, proibida, doce e sabor.